Música Olha lá mano, que tchutchuca Uma tchutchuquinha, vou chegar lá metendo pressão Música Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Que? Vai me ensinar a dançar? Não, não, vou adolar Eu não tô entendendo o que tu tá querendo Vamos brincar de rima Aquele que não souber Vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Sai daqui guri Haha, não rimou Tira a camisa, tira a camisa Vai? Vai o que? Vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia Tu acha que eu sou o que? Música 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 Que pancada hein meu Essa novinha é terrorista Ai 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 Não, 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 nem te mexe Fica aí Oi, tchutchuca tive um sonho com você Que sonho guri? Sonhei que tu me pedia um beijo Na boca Ai eu te respondi Música Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É ficar quieto Vá, tá me atrapalhando Música Eu só quero ser feliz Pois então seja Bem longe daqui Tchau Música Amor Ela quem Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Por favor, me deixem em paz Vou embora daqui Não sem antes mostrar o meu inglês fluente Inglês? Duvido Hey people Yeah I know I need to make a place I need to take you my hair Já deu teu show né? Agora vaza Ai, será que eu esqueci em casa? Que que tu tanto procura aí? Achei! A bomba A bomba? Bomba? É A bomba Olha a explosão Não bota aqui cara Não, 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 não Oh, os viventes com medo de uma bomba Deixe marrão Mas daí não adianta Música Quer dançar? Quer dançar? A bomba Não bota 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 não É pra ver né? Vambora daqui cara Tu ri cara Não pode rir né Deixa eu ver a mesa Como você sabe É Faz